Não dá pra ver minha mãe, se eu gostar, por não comer, porque Doi paz, doi amor, ganha ver a alegria Que me torce, 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 me torce Eu sorrir, eu sorrir, eu sorrir Vengo meno lado Vengo roteiro e rincido e fortemente torno a me Imola Later, como me torce, me torce, me torce, me torce, me torce broader Amém. Amém. Amém.